Fala que ele era! Beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos a mais um episódio de TopCraft! Nossa linda Mara, série de Mara e Grãs e Mara com nossos amigos lindos, maravilhosos e cheirosos do nosso YouTube Brasil E no vídeo de hoje, minha gente linda Eu tô falando muito animado, mas no vídeo de hoje nós vamos explodir a prefeitura Lajota animações Não, galera, é o seguinte, mano, eu vou falar pra vocês aqui porque tá no título, né, eu vou falar Hoje vai ser um episódio extremamente importante pro RP pra cidade e pro meu personagem em si Então vai ser uma coisa bem interessante E digo mais, o próximo episódio Gente, nossa Esse episódio é muito bom e de amanhã também, então nossa, sério Nossa, entendeu? Entendeu? Então Logo de cara, queria falar, mano, que eu tô muito feliz com tudo que tá acontecendo Por mais que tem algumas poucas pessoas que não entende que é RP e acima de tudo todo mundo aqui é extremamente amigo Todos nós estamos muito felizes com o resultado e como a trama tá se desenvolvendo Tá muito da hora e o apoio de vocês Tipo, de quem tá curtindo tá surreal Então, cara, obrigado do fundo do coração Gostaria de pedir pra todo mundo Deixa um gostei no vídeo Se inscreve no canal que tá muito da hora Vamos bater 30 mil gostei desse vídeo aqui Se vocês estão realmente gostando de TopCraft E agora eu vou... Lajota Darklick, né, galera? Darklick aqui na... Lajota Lickens, né? Enfim, bora lá que vai ser legal Finalmente Finalmente Hoje é o dia no qual a gente vai purificar TopCity Hoje é o dia no qual a gente vai poder salvar todos Cada dia que passa, TopCity tá cada vez mais perdida Teve esse golpe de estado agora no qual o apo voltou Teve o Foca Teve o antigo apu Teve a máfia Teve o ataque ao restaurante Teve os roubos Teve as prisões Teve tudo Tudo que dava de ruim pra ter Teve TopCity precisa renascer Hoje é o dia A lua está minguante Significa que na próxima noite Já vai ser uma lua nova Significa que essa lua vai morrer Ela vai deixar de existir Pra nascer uma nova lua E hoje TopCity também Hoje acaba tudo que é de ruim em TopCity Para a cidade renascer boa Próspera e feliz Essa ganância Essa falta trua Essa falta de verdade Que ainda rolou na cidade Que fez o meu amigo Que morava comigo na Irmandade E pra brincar de ser prefeito Começar a ficar louco Querendo poder, dinheiro Agora a ponto dele trazer o ar Diz que as coisas mais perigosas Que tem mais forte Ameaçar todo mundo Vocês acham que isso está certo? Ele tem que ser salvo Ele não controla Nem ele mesmo mais Sem falar Dos outros estragos Que rolaram Das pessoas boas Ficando ruins Das pessoas criando poder Fama Se traindo Se ameaçando Ou até A própria Nogal Que foi corrompida Por essa onda de maldade E está sumida agora Meus amigos Minha família Minha TopCity Não precisa mais disso Hoje nós vamos Purificar a cidade Hoje nós vamos Salvar todos A cidade não é mais a mesma Tudo mudou Ontem Do tipo Ou você não pensou Porque ele ter dois shoppings Um do lado do outro Por mais que eles fossem amigos E parceiros Porque o shopping não pode ser o mesmo dos dois Porque não pode rolar junto Ou um jornal E uma televisão Porque eles não podem se unir também Muita coisa está errada em Top City E o maior problema É que foi as pessoas Que fizeram isso A cidade não tem culpa disso Hoje A cidade Vai conhecer O verdadeiro caos Porque uma coisa eu digo No dia Em que todos eles Trabalharam juntos Para destruir o meu restaurante Tudo que eu amava Acreditava E fazia meus amigos Correrem em perigo Eles não estavam sobre poção O Elkorn me contou Eles saíram porque eles queriam E o problema É que eles nunca deram valor a cidade E nem mesmo as outras pessoas E nem a si mesmos Porque a relação humana é fraca E ela só se dá conta de algo Quando se perde Enfim, eu falo mais isso Para vocês outra hora Hoje A lua final Vai prosperar Hoje Tudo Vai voltar a ser como a gente gosta É hoje Que Top City será purificada E é por isso mesmo Que hoje Eu vou andar assim Com o meu manto E com o meu líquim Sem nenhum medo E ai de alguém Que vier falar algo Enfim, antes de começar nossos planos Eu tenho ainda Algumas coisas a resolver Primeiro A Judy chamou a gente Para fazer as leis da cidade Tem uma lei que eu preciso aprovar Para poder fazer o que eu quero Então Vamos dormir Por agora Vamos guardar nosso líquim E vamos para lá Opa, bom dia Opa, bom dia Bom dia Estão prontos para começar a trabalhar? Agora sim Eu já nasci pronto Vamos fazer lei Aí sim Bom, vamos cá Bem, eu já arrumei aqui O nosso escritório Onde a gente vai fazer As sarinhas de reunião Opa Opa Entrei Totó Primeiramente A primeira lei Que já foi feita É que o divórcio É 32 blocos diamantes Tá bom Então eu acredito Que como essa lei foi feita agora Todos os casamentos que rolou antes Ou o divórcio que rolou antes Não tem que seguir essa lei, né? Na verdade não Essa lei foi feita faz tempo O Alcor aprovou Entendo Entendo E dois blocos diamantes? Bom, eu tenho uma sugestão de lei Não sei se vocês têm ideia assim Mas eu tenho uma sugestão Que era o seguinte Qual? Proibir o uso de poção de invisibilidade na cidade O que vocês acham? Ah, essa eu acho muito boa Eu acho muito boa Realmente Porque se a pessoa está invisível Você não consegue saber se ela Está cometendo um crime Porque não vai ter prova nenhuma Exato, pode ter muitos robos, né? Sim Minha loja tem sido muito roubada Minha loja está Essa é uma prova Eu já vi pessoas roubando sua loja uma vez Ah, é? Essa que está invisível Sim, estava invisível Abriram o baúzinho E desceram correndo Só que não dava para ver Porque estava invisível Foi você mesmo? Não Eu tomo bolinho, ó Ah, é verdade? Você quer um bolinho? Tomo um ponto de kit, ó Então Eu também estou com uma ideia de lei Que... Como vocês sabem Peraí, depois pode eu anotar essa aqui? Então Peraí, deixa eu colocar o totó para cá Eu não estou conseguindo enxergar Bom, então Essa lei Eu voto positivo LG Positivo Órion Qual que é, órion? Então É... A minha proposta seria Devolver, né? A... Na verdade Estabelecer as vacas novamente aqui para a ilha, né? Porque sumiram algumas vacas Sumiram muitas vacas, na verdade Eu consegui segurar duas Debaixo da minha loja E... Eu pretendi colocar elas de volta aqui E... Fazer com que elas voltem a... A... Também ser donas daqui, né? Porque elas já eram donas daqui A gente simplesmente invadiu o território delas É... E aí eu queria proibir que matassem elas Pode pegar a sopinha, mas não mato Tá, pode pegar a sopinha Eu sou a favor Eu sou a favor Eu também A vaca tava aqui primeiro, não é não? É... É... Pois é, o território é delas Viu? Eu tenho até uma ideia de uma... De uma lei complementar pra isso É... Não só as vaquinhas devem voltar Como quem sabe o território natural delas Então o que vocês acham de a gente liberar o uso de TNT na cidade Assim podendo gerar mais espaço natural Para as vaquinhas poderem viver livres naquela graminha roxa delas É... Mas aí a vaquinha vai ser explodida na TNT É verdade Não, mas tem a lei que não pode matar vacas Então é só não colocar a TNT onde vai acertar a vaca É... Mas eu acho que não dá não, né? Vai descrever todo mundo É... TNT... Não sei Acho que no máximo poderia separar uma areazinha e colocar micélio pra elas Então, mas essa área atualmente não tem nenhuma assim Então a gente pode abrir com TNT Liberando a TNT é uma boa, né? Uma área que tá devastada já É... Tá, então... Que tal assim? E se só oficiais da lei tivessem alvará para utilizar TNT? Assim a gente, pelo menos eu confio em vocês É que eles vão ter responsabilidade para liberar um território limpo e digno para as vaquinhas, né? É... Se só a gente mexer com TNT, aí eu acho que tá tudo bem, né? O problema é as outras pessoas que não usam TNT É... Só a galera da lei Explodiram a parte da minha loja lá, outro dia Então... Desse jeito ia ser proibido e só a gente ia usar Então... O que vocês acham são a favor? É... Nesse caso, acho que sim Só a gente pode usar o TNT Sim Pra ajudar as vaquinhas, né? Sim Sim, sim Não explodiram nenhuma, é claro É... Sem acertar nenhuma vaquinha Ela tem que estar viva sempre Tem que acertar a vaquinha Tá bom Vaquinha viva Vaquinha viva é feliz Então... Próxima lei Liberamos os TNT pra nós Próxima lei Tá... Já sei outra ideia de lei Hum... Bom... Que tal a gente nomear um dia das pantufas Dia das pantufas? Como assim? É... Um dia que todo mundo tem que andar de pantufa assim, ó Porque daí a gente não estraga a grama, sabe? Aí a gente anda assim, ó, de pantufinha Aí não estraga a grama Hum... É bom pras vaquinhas também, né? Que não vai estragar a grama delas Aham... Verdade É bom pra vaquinha, exatamente Pode ser, eu gostei também Mas qual dia seria? O dia eu não sei, mas vai ser um feriado tipo assim Aí o feriado que é o dia de usar pantufa Eu sou sempre que tem o favor Eu também Ótimo Bom, aproveitando esse embalo E se a gente fizer um dia, tipo, todo mundo fica careca? Hum... Não Não quero ficar careca Eu também vou tirar meu drible aqui Sou contra, sou contra Meu drible fica comigo Eu quero ser dripado Ah, falando nisso A gente pode fazer uma votação Pra não ter aqueles tênis lá ruim Aqueles tênis fora de moda? Qual? Aqueles que assim tá usando lá, né? Ah, eu concordo que aquele tênis lá não é aquelas coisas Mas eu acho que todo mundo tem que ter Tem que ter o direito de ser como deve ser, sabe? Tipo, liberdade de expressão pra todo mundo É verdade Mas podia ficar um dia pelo menos aquele tênis, né? Eu não vi o tênis, eu tô boiando Eu não vi Eu sou contra essa lei Eu sou contra essa lei Ah, se os dois são contra, eu sou contra também Aí é isso Não, essa lei não Tá, eu tenho uma lei boa A lua é linda Linda Ela é mesmo Ela é proibido dormir quando tá lua cheia Proibido dormir quando tá lua cheia? É, porque tipo Você pode dormir todo dia Mas quando for lua cheia, você aprecia a lua Ah, eu gostei dessa daí É bom, né? A gente vai ficar olhando a lua Sim Aham Tá bom E também poderia ter uma de não poder dormir Quando tá caindo raio Ah, legal, é legal Eu gosto, eu gosto Quando tá caindo raio Mas aí não é demais não Vai ficar cheio de creeper Aquele cheio de raio lá que explode Faz cabum em tudo Mas a cidade é uma ilha cogumelo abençoada pelas vaquinhas Daí não nasce mob É que não tem, é verdade É, isso é verdade Mas aí só não pode dormir na cidade Mas pode dormir nas casas normais Ah, mas as leis só valem aqui na cidade, né? É, eu acho que sim Bom, então vamos lá Mas eu acho que não aprovo essa lei não Do raio O raio é muito inconveniente Pode... Não jogar lixo no chão Uh, essa é boa? Não jogar lixo no chão Ah, essa é boa Não colocar lixo no chão E nem na água, né? Porque todo mundo já viu gente jogando na água no oceano e tal No mar pulando tudo E tem lixeira na cidade É verdade, tem lixeira na cidade agora Eu acho que pra nossa primeira reunião já tá bom, né? É, eu acho que tem bastante bem já Eu acho que sim As leis estão muito boas, vocês não acham? Eu adorei, eu adorei Aqui tá o divórcio Proibida porção de invisibilidade Repopular topstreet com vaquinhas Só a legislação pode usar TNT pra salvar as vaquinhas Feriado usar pantufas Não pode dormir em lua cheia Não jogar lixo na rua nem nos mares Penalidade um bloco de diamante É, eu acho que a gente formou um bom trio pra formar as leis, né pessoal? Real, real Aham, aham, estão muito boas as leis Bom, então eu vou deixar aqui as leis bem na minha salinha Tá bom Vai ficar bem aqui Se vocês quiserem dar uma olhada Tá aqui dentro Aí depois conforme a gente faz outras reuniões Coloca mais leis Perfeito Adorei Perfeito Bom, então agora vocês estão dispensados Tô docinho Opa, valeu pelo docinho Muito obrigado então, até a próxima E bom Agora que a gente falou com a Jude Conseguimos fazer a lei Temos basicamente uma lei que a gente pode usar TNT Isso é muito bom E de qualquer forma Agora só nos resta uma coisa Falar com o JazzGhost Falar com o Coelho Dourado Contar o nosso plano Ver o que ele acha E a partir daí A gente desenvolver tudo Vai ser bem interessante Aliás, antes de ir pra lá Eu comprei o ovo do dragão Eu vou ver que o Jazz tem alguma utilidade Então eu vou levar pra lá Então, antes de eu ir pra lá Vou mostrar pra vocês o take do eu comprando, tá bom? Então, saindo da conversa com o Orion A gente vai cortar pra cá E vale lembrar que essa conversa do Orion Foi gravada outra hora, tá bom? Enfim, bora lá Chegando Ai! Oi Oi, tudo bom? Beleza, desculpa me invadir por cima aqui Fiquei com medo de alguém me roubar esse item aqui, cara Ó Opa, você conseguiu aquilo lá? Consegui Finalmente, ó Tá aqui Peguei Peguei Tava totalmente seguro na base secreta Agora sim Original, né? É, original, original Ó, ó Aqui, ó Tem minha identidadezinha aqui Ó Certinho Ok, ok Confira, confira Mas antes O pagamento, né? Tá, tá, tá Opa É isso aí É isso aí Aí, ó Pronto, pronto Finalmente Tá Eu ia pegar as neiderita Mas Acho que Eu não tô precisando de neiderita no momento, não Então, então Eu acho que de bônus que é bom também Senhora adorável É, eu vou Ah, você tem uns totens aí que eu não tô afim de morrer, não Totens eu tenho? Eu, eu posso te dar dois totens, que tal? Pode ser, pode ser Tá, então Mas eles, você pode você mesmo pegar É só você entrar no parque O primeiro brinquedo à direita é um king Daí lá tem vários totens Pega dois Hum Beleza, beleza Porque esse aqui é meio perigoso Será que esse negócio aqui e tal, né? Fiquei comentei do dia 1 Enfim Toma aqui Ô, louco Deixa eu ver se é original É original Ah, moleque É original, rapaz Valeuzaço, mano Você não tem noção Do quanto isso vai ajudar A espalhar o carro Que dá de renascer É, então tá, né? Eu vou lá pegar o totem lá Obrigadão aí É, agora sim Tava precisando de dinheiro E agora sim vou conseguir fazer um projeto É, essa aí Obrigadão de verdade Precisamos Tamo aí Beleza, valeu Tchau, tchau E aí Jess, tudo bom? Como que você tá? Faz sempre que a gente não se vê Parece que tem um tempão, né? É, não sei se você percebeu Mas a minha cara tá um pouco diferente Eu aproveitei a oportunidade que você me deu E treinei muito Mas muito É, tô vendo que o Dark Link Casou bem com você, pelo visto É, eu aproveitei e voltei Pra aquela dimensão mais de uma vez E eu derrotei o Arden Fiquei perto Me purifiquei E digamos que Você tá cada vez mais forte Talvez você finalmente tá encontrando O verdadeiro caminho do caos Orgulhoso, tô orgulhoso Consegui isso E também consegui isso Pera, 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 pera Essa espada você tinha me mostrado Mas essa grandona Eu não lembro dela É, eu quase morri pra conseguir ela Tive que derrotar quatro Arden Foi difícil Caraca Ela pode ser útil pra gente, LG Mas enfim O que que você veio Você veio mostrar as espadas Ou tem mais alguma coisa? Não, não, não Junto com todo esse treino Eu desenvolvi um plano pra hoje A hoje? Eu vou explodir a prefeitura Gostei, LG Gostei muito Isso é uma boa ideia Porque lembra quando eu falei Pra você quebrar a ponte da prefeitura Porque isso significava Quebrar os laços Romper com a história que você tinha com a APU Sim Explodir a prefeitura é melhor ainda Porque é uma mensagem maior ainda Mas calma, LG E se eu te disser Que você pode fazer mais que isso? E se eu te disser Que você pode Finalmente se vingar Diretamente De quem destruiu o seu restaurante De quem Diretamente Te humilhou Pra cidade inteira Eu quero, como? Eu não posso te explicar agora Meu plano é um segredo Eu só peço pra você confiar em mim E fazer O que eu te mandar Na hora certa Pode ser? Perfeito Então eu gostaria também que Hoje à noite Você estivesse Na hora que eu for Explodir a prefeitura Se você for renascer Você pode ter certeza que eu estarei lá Confia em mim Porque é muito importante Perfeito Funcionou Funcionou perfeitamente como eu queria Finalmente a cidade vai renascer Porém Eu ainda preciso das TNTs Apu Você vai voltar Vai dar tudo certo Cidade Vocês vão entender a verdade por trás de tudo Todos vocês Vão voltar ao mundo dos sonhos Porque hoje Todos vocês vão conhecer o caos Top City vai renascer E vai voltar a ser boa como era antes Inclusive Você, meu amiguinho Enfim Vamos pro cassino Que eu preciso Ver se a Io já fez o trabalho dela Então Vamos descer até o cassino lá da Io Peraí O que é isso aqui? E o que é aquilo ali? Por que tem licking aqui? Tá saindo do bueiro? Tá se espalhando pela cidade Ele tá tomando a cidade? Aqui isso aqui é um bueiro também? Aqui tinha um bueiro também Deixa eu ver Ali tem um bueiro Ali tem outro Tá Isso deve ser coisa do Jess Na parte minha então Vamos lá pro cassino E vamos ver nossas coisas Tomara que a Io esteja lá Porque se não estiver Não sei onde ela vai estar nem ferrando Que deve ser daqui Vamos na sala de jogos Que é nova Ela deve estar lá Parece que agora tá funcionando É, tá funcionando bem, né? Dá pra ver Ai, que su... LG? Você tá bem, cara? Melhor do que nunca, diria Melhor do que nunca Você tá meio estranho O que? Não, eu só assumi Minha verdadeira forma mesmo Meu Deus, sumi Relaxa, relaxa Tá tudo bem Tá tudo bem É só mais um pequeno passo Pra... O renascimento de Top City Enfim, você conseguiu o que eu encomendei com você? Eu... 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 Consegui? Consegui? Mas... Calma, cara Mano, o que você vai fazer com tanto TNT? Eu vou explodir a prefeitura Explodir a prefeitura? É bom, cara Eu adoro explodir a prefeitura É... É ótimo Mas tipo Não tem ninguém dentro E tipo É só isso mesmo que a gente vai fazer, né cara? Que você não... Você não parece muito... Muito bem, véi Não se preocupe É só a estrutura A prefeitura E o que ela significa pra cidade Ah, então tá Então tá ótimo, pô Tamo dentro dos nossos planos Eu acho que você tá com uma... Uma... Como é que eu posso dizer Um estilo meio... Meio gótico Talvez se pá Mas é só um estilo então, né? É... Na hora que você sair daqui do cassino É só um estilo Você vai entender o que tá acontecendo Enfim, você tá com elas aí? Eu vou entender Tá Eu... Eu tô? Tô aqui Não, fica com elas, a gente vai fazer isso agora Você vai fazer isso agora Uh, beleza, beleza, cara Tá dando tudo certo Agora ela vai colocar a TNT lá na prefeitura E na hora certa A gente vai causar o renascimento de Top City Todos vão voltar a ser um só Todos vão se unir novamente Porque a cidade vai renascer Eu vou ter tudo de volta Vou ter meus amigos, minha família Eu amo o Dark Leaking Que coisa incrível Olha tudo de bom que ele proporcionou pra nós e pra cidade Tá, LG E agora, cara? Agora? Você me segue e a gente vai até a prefeitura Não se preocupa que ninguém vai te atacar Essa não Peraí, essa aqui é melhor Tá Ai, como o Top City é dela, não é? É, cara Você parece desconfortável, tá tudo bem? Mano, o que que é aquilo? O que que é aquilo, LG? Não, não A gente não tinha conhecido Ah, você não conhece? Isso não foi coisa minha, não Isso não é coisa minha, não Mas isso aqui é o Dark Leaking Ele é bom O que que é um Dark Leaking? É nada mais nada menos que a coisa que vai nos proporcionar paz Cara Não, isso... Isso não parece uma coisa boa, não, LG Não, cara Eu... Desculpa, eu não vou poder... Toma aqui... Você não tem escolha Não, 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 não Aqui, toma, toma Eu te dou tudo Pode pegar Ou você acaba por aqui Não, cara, não, cara Não, por favor Por favor, não me faz... Não me faz ir ali, não Por favor, eu tô com medo Ah O que que tá acontecendo? Não, você não precisa pisar ali Volta aqui, você não precisa pisar ali É... Mas de passar perto não vai acontecer nada comigo? Só se você encostar A gente passa pelo meio aqui, pode vir Você promete, LG? Por que? Eu pareço mal pra você? Ou pareço mais forte do que nunca? Pare... Parece os dois Mal? Onde que eu tô mal? Eu não sei Você tá com um rosto meio assustador, cara Ah, mas isso eu controlo Eu posso tirar quando eu quiser Tá, tá bom Tá tudo bem Pode confiar É pelo bem da cidade Tá bom Cadê as meninas? Você viu as meninas? Eu tô preocupada com elas Nem me fale disso É só esse pedaço da cidade que tá assim? Hum... Como eu falei, eu não sei Não foi obra minha Então, sinceramente, a gente vai descobrir juntos Só não encosta Sinceramente, não encosta Que incrível Olha Os bannerzinhos Conhece aquele tridente ali o que significa? É... Uma coisa chamada Psy Que a Sam fazia parte Eu só sei disso É, né? Eles são bons em destruir restaurante, né? Foram eles que destruíram, né? Ela contou pra gente A gente ficou com muita raiva dela Quem mais seria, né? Enfim Bom trabalho Fique à vontade Não tem ninguém aqui, né? Tá Você vai me ajudar? Não, é seu trabalho Eu te contratei pra isso Mas quem vai explodir sou eu Tá, tá, tá bom Tudo bem? Tá, eu vou começar aqui então Boa sorte LG, eu terminei Acabou finalmente? Ah, deixa eu dar uma olhada Sim, sim Tá Tem bastante aqui Tem bastante ali E aí, se orgulhe Você vai participar Do renascimento de Topsy Tudo vai voltar a ser bom Tá, mas... Todas essas coisas vão acabar Esse Dark Leaking aí Ele não vai... Ele não vai dominar Topsy não, né? A única coisa que domina Topsy é As pessoas ruins Dark Leaking é bom Ele vai salvar a gente Não, peraí Onde você tá indo, LG? Ué, tem que explodir esse lugar, né? Ah, mas deixa eu sair primeiro, né? Ui, achei que você ia me explodir junto Não, vai ser de noite Pode ficar tranquila Tá, tá bom Finalmente está na hora Agora vai acontecer O Jesse Gold tá ali O Sasukidas Ele foi ali embaixo? Por quê? Eu não sei Chegou a hora, LG Você tá preparado? Mais do que nunca Eu posso explodir a qualquer momento já Então é isso que você quer fazer? Tem certeza? Explodir a prefeitura Quebrar o laço de vez Com quem acabou com a sua vida? Sim, já tava na hora Só que como eu te prometi Eu vou te oferecer algo maior A chance de você destruir Quem te destruiu Só que antes Eu vou fazer uma coisa LG Eu coloquei alguns itens no baú E eu peço que por enquanto Você não abra ele Não veja o que tem aqui dentro Agora é a sua chance, LG O Apu está online no servidor Chama ele pra cá Apu, vem na prefeitura Perfeito Mas o que vai acontecer? Confia em mim, LG Confia em mim Por precaução Por enquanto Eu vou estar bem aqui, LG Não se preocupa Eu vou estar do seu lado nesse momento Mas Eu vou estar invisível Tudo bem Então vejo você em breve Ué, você me chamou? Olá, é Amigo Que destruiu a cidade Meu restaurante E tudo que eu e você amava Destruiu tudo que era importante pra todos Como você tá? Você tá bem? O que você tá falando, LG? Bom, se você é cega e não consegue ver as coisas que você mesmo falou Eu vou te mostrar O que que ele fez? E hoje eu vou te fazer entender essa dor Sua prefeitura Vai ser igual ao meu restaurante Pera O que que ele fez contigo? Ele quem? Ele quem? Você sabe do que eu tô falando, LG? Fale Pra que brigar? Pra que brigar? Agora a gente tem o mesmo objetivo LG, pensa comigo A gente não precisa mais do Coelho Dourado O Líquen utilizou ele pra juntar os mais fortes E agora a gente pode dominar qualquer coisa Agora, LG O caos vai reinar nesse mundo Não escuta ele, LG Você sabe exatamente O que ele fez com você por todo esse tempo Ele te destruiu, LG Ele fez você entrar em depressão Ele te fez sentir sozinho, LG E agora é a grande chance de tudo voltar para a ordem natural O caos é uma balança E ele deve entrar em equilíbrio Essa balança está completamente desestabilizada no momento E só você pode trazer o equilíbrio novamente Peraí, quem tá falando isso? Você não me notou, apu? Eu tava aqui o tempo todo Oi, apu Não, 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 LG Ele tá te manipulando, LG Você não tá ouvindo o que ele tá falando, né? Você não entende, apu A cidade chora A cidade tá implorando por ajuda O que você fez O que todos fizeram Não está certo Você não entende como todo mundo tá se corrompendo Todo mundo quer poder, fama, dinheiro E umas coisas banais E o que era importante Ninguém liga mais Que era a cidade Olha o que isso se tornou Olha quantas vezes isso foi destruído Não adianta você reconstruir Não adianta reconstruir Não adianta ninguém fazer isso Enquanto o povo for assim Nada vai dar certo A cidade tem que renascer Ela tem que ser purificada E se ninguém vai fazer isso Eu vou E é o momento certo O momento que eu tanto quis De um lado nós temos abigodes Do outro nós temos upside Desde a evolução da netherrack Desde os primeiros episódios do TopCraft Vocês dois tem nutrido uma rivalidade um pelo outro E agora eu vou dar o prazer De fazer com que vocês possam tirar isso a limpo Por favor, meus grandes senhores Abram o baú que está na frente de vocês Não, não, pera, calma Você acha mesmo que eu vou entrar nesse teu jogo? Sasukidas! Agora! Que? Eu acho que você não tem muita saída Somos três com netherite contra você sozinho Eu sinto que você não tem muito pra onde fugir Por favor, abram o baú e vejam o que tem dentro Eu imploro pra vocês Espada de pedra? Espada de pedra Um para você O outro para o seu rival Que você nutre Ódio desde o começo A brincadeira é o seguinte Vocês Vão lutar até um de vocês morrer O vencedor ganha o direito de queimar todos os itens do adversário E assim A gente cria a guerra da netherrack E o caos volta pro seu balanço natural Bom, pra mim tá mais do que ótimo Querendo ou não Você destruiu tudo o que eu amava E já acabou de ser tudo o que você ama É o jeito de a gente se equilibrar Você tem certeza disso? É isso mesmo que tu quer? Olho por olho Só assim a gente pode voltar a ser amigo Só assim que tudo fica igual Se é assim que tem que ser que seja Mas você sabe né Que eu ainda vou ficar com o mais forte Você nunca vai conseguir Por favor meus amigos Vamos começar o show Porque tem muita gente pra assistir Vamos resolver Saibas bigodes De uma vez por todas Então que comece a luta É por quem diria né Depois de tanto tempo Duas pessoas que moravam na mesma ilha Eram melhores amigos Começaram a lutar e brigar todo santo dia Pra ver quem ia dominar a cidade Mas na realidade Isso era o que você pensava Eu nunca quis ter a cidade Eu sempre quis ter a paz Eu sempre quis que a gente voltasse a ser amigos Que você deixasse essa loucura de lado Porém isso nunca aconteceu E foi nesse momento que eu percebi Que não importa o que eu fizesse Eu ia ter que te parar Senão ninguém ia conseguir E é por isso Que hoje é por Eu vou ter uma amiga boa Isso LG Isso Agora sim A balança volta a seu estado natural E você sabe O que você ganha por isso LG Eu tenho uma coisa pra te dar Toma isso aqui Queime todos os itens dele LG Queime tudo Apaga o passado do apu E pra todos os itens de netherite que não vão ser queimados Eu trouxe algo que você pode utilizar O que? Jogue aqui no cacos Destrua Ele não vai ter mais nada Exatamente LG Esse é o fim daquele que te destruiu Esse é o fim do cara que te fez sentir um lixo E agora Ataque final Eu ganhei Agora começa o verdadeiro caos desse mundo Por muito tempo Todos vocês só pensaram em si mesmos Deixaram a cidade Seus amigos E tudo que importava de lado Só pensaram em poder Riqueza E fama Vocês nunca deram valor a cidade E nem as outras pessoas E nem a si mesmos Porque a raça humana é fraca E ela só se dá falta de algo Quando se perde Aquele que não conhece o caos Não pode entender a paz Conhecer o caos Nos ajuda a crescer E a amadurecer E crescer Significa ser capaz De pensar e tomar suas próprias decisões Eu quero que vocês sintam o caos Pensem no caos Aceitem o caos Conheçam o caos Hoje Esse mundo será purificado Hoje O mundo conhecerá o caos O mundo conhecer Comunidade E atitudini O mundo conhecer Azteir E atitudini Comunidade 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 Mais O mundo conhecer